Confira agora o Café com a Difusora com o Jânio Diniz, que é CEO do grupo Ser Educacional, que mantém respeitadas as instituições de ensino no país. Você vai conferir uma entrevista que ele deu a Cristiane Moraes no Café com a Difusora. Vamos ver? Olá, Adalberto. Bom dia, telespectadores. Nós estamos aqui com o Jânio Diniz, ele é CEO do grupo Ser Educacional e é nosso convidado do Café com a Difusora. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é uma missão muito grande, né, trabalhar a questão da educação, sobretudo em tempos de pandemia. Os desafios devem ter sido muito grandes. Fala pra gente um pouquinho do grupo Ser Educacional, qual que é a base desse grupo, porque a gente sabe que é educação e os projetos de expansão desse grupo. O grupo Ser Educacional é um grupo de ensino superior que nasceu no Nordeste, especificamente em Recife, quando começou. Hoje atua praticamente no Brasil todo, tem instituições de ensino superior, como a Unama, a Uninassá, a Uninorte, no Norte e Nordeste do Brasil, atuando ainda no Rio, São Paulo e mais algumas unidades no Centro-Oeste. E o que a gente tem feito agora, o que tem pensado, principalmente após esse momento de pandemia, é fortalecer um pouco dessa mudança do modelo que tem acontecido do ensino superior. A gente aprendeu nesse período que o ensino remoto, o ensino à distância, o ensino digital, eles são viáveis, eles são fáceis e afetam todas as famílias. Os pais principalmente aprenderam que, assim como eles começaram a trabalhar em home office nesse período, eles começaram a entender que os filhos também podem estudar à distância. E essa talvez seja uma maior mudança pela qual a educação tem passado ao longo dos séculos. Bom, a gente veio quebrando tabus, os conglomerados de educação também vêm quebrando esses tabus, porque durante muito tempo a educação se viu ali dentro da sala de aula, com o professor, aluno e essa relação face a face entre o educador e o educando. Hoje, a gente pode falar de um novo momento, de novas tecnologias, onde as pessoas já aceitam esse novo modelo de educação? Já. Eu diria que o que a pandemia trouxe para a educação de mais importante foi a mudança cultural. A tecnologia já existiu, o modelo estava sendo desenvolvido, se estuda a forma do aprendizado cognitivo das pessoas desde a década de 60 do século passado. A tecnologia foi sendo desenvolvida, tanto hardware quanto software, principalmente o software de sistemas de inteligência artificial que permitem isso, que são aplicados de forma comum na educação, principalmente no modelo digital e no modelo à distância. O que difere do ensino presencial é isso. Numa sala de aula, que é o modelo no qual a educação nasceu, o professor dá uma aula para 40 ou 50 alunos, nivelando pela média dos alunos. Ele não pode melhorar para os alunos que avançam, têm uma velocidade maior de aprendizado ou para aqueles que têm uma velocidade menor de aprendizado. Esse, quando você traz o modelo do ensino digital, do ensino à distância, você consegue usar essa tecnologia para fazer com que o ensino seja focado no perfil de cada aluno. Então, o ensino é individualizado, com trilhas de aprendizados específicas para a necessidade de cada aluno. Tem como a gente classificar hoje a característica desse aluno da UniNassal, por exemplo, é o nordestino, tem uma característica muito específica, mas a gente está num universo de estados diferentes, com realidades diferentes, dentro de uma mesma região. A gente não pode dizer que o Maranhão é muito parecido com o Pernambuco, por exemplo. Há diferenças imensas, mesmo estando na mesma região. Mas dá para a gente classificar, de uma forma geral, esse aluno que chega, é um aluno que está no mercado de trabalho, que já está trabalhando, que tem uma determinada hora para se dedicar aos estudos? A missão do grupo de ensino educacional e das instituições de ensino do grupo de ensino educacional, como a UniNassal, que tem aqui, é preparar profissional para o mercado de trabalho. Então, o nosso aluno, em geral, é um aluno que trabalha, é um aluno que estuda majoritariamente à noite, em torno de 70% dos nossos alunos estudam à noite, de 30% de manhã, e ele consegue conciliar a vida profissional e a vida de estudante. O modelo remoto, ele facilita muito mais, porque todas as aulas são transmitidas ao vivo para os alunos, com interação em tempo real, de toda a turma deles, é a mesma turma, no mesmo horário em que a aula acontecia, com o mesmo professor, a única diferença do modelo remoto para o presencial é que os alunos estão em suas casas, ou em seu trabalho, onde quer que ele esteja. E o ensino presencial, ele estava na mesma sala de aula. Isso muda. Como a aula, ela é gravada também, ela é transmitida para o aluno e fica disponível para ele o tempo todo, ele consegue conciliar muito mais o trabalho e o estudo. E com isso, permite-se que o aluno aumente, que aumente bastante a carga horária de estudo do aluno. O aluno, em geral, a gente precisa separar os modelos do remoto, do semipresencial e do completamente digital. Quando a gente fala do completamente digital, é aquele curso que o aluno faz 100% online. E ele vai apenas fazer as provas, ou no modelo híbrido, quando tem aula prática, no caso de um curso de educação física, ou de teoterapia, ou enfermagem, ou mesmo engenharia, ele vai na faculdade fazer as aulas práticas. O curso 100% online, que pode ser o de administração, de contabilidade, ele faz da casa dele, do trabalho, de onde ele estiver. O ensino, hoje, ele tem que estar disponível para o aluno a qualquer hora, a qualquer momento, e onde quer que ele esteja. O ensino tem que ser, a educação tem que ser onipresente. Ela tem que ser focada no aprendizado do aluno, e não mais centrada no professor, como era o modelo anterior. Sim, esse modelo já é um modelo que a gente já vem se afastando muito dele, por conta dessas novas tecnologias e desafios que a pandemia vem trazendo para a gente, esse novo mundo, que aproxima muito esse local do global também. Falando a respeito disso, a gente tem um tripé na educação, que a gente sempre trabalhou a questão da pesquisa, do ensino e da extensão. É possível trabalhar esse tripé dentro desse modelo de ensino? Ou seja, o aluno também pesquisa, o aluno também é cobrado pela pesquisa, é cobrado pelo experimento? Sim, é possível, mas precisa entender qual é a missão de cada instituição. A instituição que nasceu lá na Universidade de Bolonha, lá no século XIII, foi a primeira universidade do mundo, e as outras que foram seguidas, elas se basearam no modelo híbrido de pesquisa e ensino. Algumas muito focadas em pesquisa, outras muito focadas em ensino, e aí citou-se a extensão, que são todas as atividades que ocorrem em paralelo, desse modelo de ensino e pesquisa é possível, o aluno pode fazer tudo isso. E com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente com a convergência das mídias, o aluno tem acesso a toda a informação, ele pode pesquisar de forma muito maior, muito melhor e mais rápida do que tinha no passado. Então não há por que pensar que pode se dissociar, isso até pode acontecer dependendo de novo da vocação de cada instituição, mas esse modelo, ele permite, e as fontes de informações são muito maiores do que eram antes, então o aluno tem ao seu dispor uma fonte infinita de informação, que está na internet, está no site de busca, em todas as bibliotecas disponíveis no mundo inteiro, e mais ainda, ele tem acesso a informação, de novo, do mundo inteiro, de todas as bibliotecas e de todos os pesquisadores, ele não fica centrado exatamente no laboratório ou na instituição onde ele estudava. Esse mundo é um mundo novo e aberto para todos. Até porque, Janinho, as relações sociais, as relações econômicas entre os diversos mundos e realidades diferentes, e o próprio mercado, ela é hoje muito mais dinâmica, então requer também essa pressa, esse dinamismo das instituições e do aluno que está sendo formado também. Sem dúvida, para você ter ideia, hoje na Uninassal, por exemplo, os alunos da Uninassal, eles têm aula com professores dos Estados Unidos, da Europa, que têm convênios com a gente, o que a tecnologia e o modelo remoto permitem. No passado, o aluno só tinha aula do professor da cidade dele, quando muito, de um professor visitante, ele tinha que buscar nos artigos científicos para fazer pesquisa. Hoje, ele consegue esse acesso direto, em tempo real, imediato. Um dos exemplos é que nós temos uma faculdade de medicina lá no interior de Rondônia, e os alunos de medicina que só poderiam ter acesso aos professores daquela região no passado, hoje eles têm aula com um dos maiores especialistas em transplantes de fígado do Brasil, que fica em Recife. E essas aulas acontecem em tempo real com ele. Então, isso permite, de novo, que as informações e, possivelmente, o acesso à pesquisa seja muito maior do que era antes. Isso requer um exercício maior de criatividade por parte do aluno, de preparo, de enxergar esse mercado como espaço dele também, e como que ele pode contribuir para esse mercado também. Sem dúvida. E, acima de tudo, requer disciplina. O modelo do ensino remoto, o modelo do ensino à distância, ele conta um pouco menos com apoio presencial, mas a tecnologia permite que o aluno esteja conversando num grupo de WhatsApp com todos os colegas, assistindo uma aula num canal do YouTube, ou uma aula num canal da faculdade onde ele estuda, uma aula num canal da Uninação, e ele consegue trabalhar tudo isso, mas ele precisa ter disciplina para focar e para entender que, apesar de ter uma fonte infinita de informação, ele não precisa de tudo isso para fazer o trabalho dele como estudante, o trabalho dele como pesquisador, ou mesmo no mercado de trabalho, na empresa onde ele atua. É preciso disciplina, foco e vontade para que ele seja bem sucedido, fazendo qualquer coisa que ele queira. Bom, para a gente terminar, o que a gente pode esperar dos próximos anos da Uninação, que faz parte deste grupo, aqui para o Maranhão e para a região Nordeste? A Uninação traz algumas novidades, especialmente nos cursos de saúde, a gente vai ter implantação de algumas clínicas, de um hospital veterinário, uma série de outras coisas que vão acontecer, e mais do que isso, a gente vai trazer um modelo novo de educação, um projeto de modelo pedagógico que nós chamamos de Ubiqua, de novo Ubiqua, foi um termo cunhado por um professor de Harvard há algum tempo, e nós nos apropriamos, dizemos que Ubiqua é a educação onipresente, que ela precisa estar disponível para todos os alunos em todo momento, em todos os lugares onde ele estiver, para que o aprendizado não pare. E as pessoas mudaram, o mercado mudou, e o aprendizado hoje deve ser feito durante toda a vida, a educação é contínua, ele muda de emprego, ele muda de profissão, e tudo isso deve ser feito com a educação. Então, esperar um pouco disso para que a gente traga cursos novos para as profissões que estão surgindo hoje, o youtuber é uma profissão e não existe nenhum curso de graduação voltado para esse mercado, voltado para esse profissional. Então, coisas como essas, novas vinculadas a esse mercado, em convênios com as instituições, como IBM, como Google, que trazem principalmente novas mídias para que eles consigam atender isso, estão sendo, estão saindo do forno e em breve vão estar disponíveis para os nossos alunos. A gente pode falar que esse é um processo mais democrático que a gente tem vivido nos últimos anos em termos de educação, né? Porque você, aquele estudante que trabalhava o dia inteiro, que em geral não tinha tempo para estudar, para ir para uma universidade pública, ele está tendo mais acesso, porque ele tem essa ferramenta da tecnologia a favor dele também, né? Isso, e mais do que tudo, hoje a educação, ela de fato pode ser massificada, ela vai ser customizada. A educação vai ser feita de acordo com a necessidade específica de velocidade de aprendizado, de modelo de aprendizado e de tipo de conhecimento necessário para o aluno ou para a empresa onde ele trabalha. Bom, Jane, muito obrigada pela tua participação aqui no Café com a Difusora, sucesso aí para o grupo, nosso parceiro aqui no Sistema Difusora de Comunicação. É um prazer conversar com você. Eu que agradeço a satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Andalberto Mela com você.